Muito bom dia, mais um belo sobrado aqui no Jardins Bolonha, vidro espelhado na frente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa fachada. Entrada por aqui, aos fundos do imóvel, garagem para quatro veículos. Porta em alumínio, pintando madeira, escada aqui logo à sua direita, fazendo a iluminação natural pela fachada, pé direito alto aqui, design diferente. Nesse ponto você pode fechar e fazer uma suíte térreo, ou um escritório, home cinema, algo aqui na entrada. Tendo essa vista para o Jardim, você pode colocar a sala de jantar aqui, uma sala de TV, ou a sala de jantar de carro. Então, um ponto com poltronas, café, um living aqui nessa parte. Então, várias possibilidades que esse projeto deixe a gosto do cliente. Aqui é uma cozinha que muita gente procura, uma cozinha separada. Um ponto fechado aqui, que ao mesmo tempo você pode integrá-la. Persianas que lacra totalmente. Aqui é um balcão, onde fica a área gourmet. Um lavabo. E o ponto para a ducha. Uma piscina aqui na pastilha. Aquela entrada que eu mostrei no início. Olha aí. Saindo aqui da cozinha, temos a área de serviço e tem acesso aqui à garagem. Aqui na frente, tá? Vou mostrar o piso superior do imóvel. Os quartos. Detalhes, valores estão na descrição do vídeo. E antes de eu subir a escada, se você gostou, curta, compartilha. Passa para um amigo assistir esse vídeo aqui com você. Em primeira mão. A casa ficou pronta agora, ainda faltam alguns detalhes. Primeira suíte. Primeira suíte. Como fica bem escuro aqui. Com esse tipo de persiana. Mais uma suíte. 2 suíte solteiros. E essa é a suíte principal. Que é a parte de closet. Banheiro, duas cubas, dois chuveiros. Uma bela sacada aqui. Colocar uma rede no final do dia para descansar. Que beleza. Quarto bem generoso essa suíte, viu? E é isso. Imóvel disponível. Vista daqui de cima. Opa. Estabilizei o gimbal. Dessa parte. E aí... Costaque. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.